Agora a gente fala de economia. O ministro Paulo Guedes afirmou nesta quarta-feira que o Brasil está se recuperando em V. Esse é um termo usado por economistas para falar da retomada intensa depois de uma queda econômica. Segundo Guedes, isso se deve graças às medidas tomadas pelo governo para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus. A declaração foi feita num bate-papo virtual com integrantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O ministro também comentou sobre a prorrogação do auxílio emergencial previsto para ser encerrado em julho. Vamos ver. Nós renovamos o bem, renovamos também o auxílio emergencial. Isso vai até 31 de julho e agora o presidente deve anunciar, talvez ainda nesta semana, mais três meses de auxílio emergencial. A democracia brasileira está vencendo todos os desafios.